Você sabe para que serve o selênio? Este mineral é essencial ao nosso organismo. Faz parte de selenoenzimas antioxidantes, que protegem nosso corpo contra doenças como câncer, diabetes tipo 2, e também doenças da tireoide. O problema é que enquanto o consumo insuficiente está relacionado a estas condições, o consumo exagerado também. Os estudos mostram que cada castanha do Pará, conhecida no exterior como castanha do Brasil, contém entre 200 e 400 microgramas de selênio, o que por si só é uma dose bem alta comparada com a recomendação para adultos que é de 55 microgramas por dia. Tudo bem, no entanto, porque o nosso corpo não absorve 100% do selênio contido na castanha, mas como o limite máximo recomendado é justamente de 400 microgramas ao dia, não há necessidade de você consumir mais do que uma castanha por dia, e nem de suplementação, se você não tiver, é claro, nenhum polimorfismo. Um polimorfismo é uma variação genética que faz com que você ou não absorva bem, ou não estoque bem, ou não utilize bem o mineral. Fora isso, se você consumir duas ou três castanhas por dia, isso quer dizer que você vai ter uma selenose? Nem sempre, porque a quantidade de castanha no solo é muito variável. Então, uma castanha de um local do Brasil pode ter uma concentração de selênio muito diferente de uma castanha plantada em outro local. As concentrações de selênio na oleaginosa variam dependendo, então, da origem. O solo vai se formando devagar, em relação com a água, com o ar, com os seres vivos ali presentes, com a presença de rochas. E as atividades humanas no solo podem transformá-lo rapidamente, destruindo-o e empobrecendo-o, o que vem acontecendo ano a ano. E, claro, se o solo for pobre, a quantidade de nutrientes na castanha será pequena. Parece também que quanto maior é a quantidade de agrotóxicos utilizados, menos a planta consegue incorporar o selênio e outros minerais, como zinco, ferro, magnésio, cálcio. Daí a importância de uma dieta variada, colorida e orgânica, sempre que possível. Estima-se que um bilhão de pessoas no mundo sofram de deficiência de selênio. E esse mineral é fundamental para o fígado, para o coração, para a tireoide e para o sistema imunológico. A deficiência de selênio é mais comum no sudeste da Ásia e, por isso, em países como a Austrália, por exemplo, o selênio é sempre recomendado na forma de suplementação. O selênio é um mineral importante para a produção do hormônio T3, da tireoide, para a cognição, imunidade, fertilidade e disfunções imunes e câncer vêm sendo associadas com deficiências modestas desse mineral, além de alteração na expressão de enzimas antioxidantes dependentes de selênio, como a glutationa peroxidase. Durante infecções virais, há aumento na produção de radicais livres por fagócitos e síntese de óxido nítrico indutível. O estresse oxidativo aumenta a severidade das infecções quando há carência do selênio, porque, nessas situações, há menor produção de antioxidantes. Nesses casos, a suplementação de 200 microgramas por dia de selênio é recomendada por vários pesquisadores, tanto para a redução da virulência quanto para o aumento da imunidade. Como eu falei, algumas variações genéticas vão afetar a absorção, o metabolismo e a excreção de selênio, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas. Com os avanços recentes nas tecnologias de genética, genômica e biologia de sistemas, é possível avaliarmos a capacidade do organismo em executar reações metabólicas dependentes desse mineral. Aqui, por exemplo, você vê o resultado do meu exame genético no que diz respeito aos genes envolvidos, então, no metabolismo do selênio. Lembre, entretanto, que a suplementação de selênio deve ser feita com acompanhamento de nutricionista ou médico, já que quantidades excessivas podem gerar selenose. E os sintomas da selenose, os sintomas da intoxicação por selênio, incluem irritabilidade, fadiga, queda de cabelo, hálito com odor a alho, descoloração ou manchas brancas nas unhas, náuseas e até vômitos. Com perda de nutrientes e, no caso das crianças, impactando negativamente no crescimento e no desenvolvimento. Com perda de nutrientes e, no caso das crianças,